Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode cancelar o pareamento do fone JBL Wave Buds no Bluetooth do smartphone. Eu já conectei os fones no Bluetooth do smartphone e eu vou mostrar para vocês como você pode desconectar. Pode ver que ele está conectado aqui, aí você vem no Bluetooth do seu smartphone e seleciona aqui esta opção. Ele vai perguntar se eu quero desconectar o dispositivo. Eu vou selecionar aqui esta opção, ele vai abrir nesta aba. Aí aqui eu consigo desemparelhar o fone do smartphone. Se eu selecionar aquela opção ele só vai desconectar e aqui sim eu vou conseguir cancelar o pareamento do Bluetooth neste smartphone do fone JBL Wave Buds. Eu vou voltar os fones aqui na case e agora eu desconectei, cancelei o pareamento do Bluetooth deste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.